Hoje aprenderemos os 4 truques mais legais com fichas de pôquer Incluindo a famosa empilhada E esse kick e vol tá absurdo Que eu não tenho a menor ideia de como fazer Ainda Então bora que hoje é dia de pôquer Não pôquer, pôquer, propriamente dito E aqui usarei essas Valeu Essas fichas específicas de pôquer Começando pelo mais fácil A primeira manobra que todo mundo aprende O fim da fila Segura 3 fichas usando os 4 dedos E aqui pode esquecer o mindinho Porque ele não vai servir pra nada Enquanto os 3 dedos seguram as fichas e fazem o pezinho O dedão vai puxar a ficha pra frente Formando uma espécie de pinça com indicador Aí é só puxar pra trás com o dedão Que ela meio que vai automaticamente pro fim da fila O bom é que você pode fazer isso infinitamente Lembra bastante aqueles cubos anti-estresse? Manja, você fica apertando e desapertando o botão Mas o melhor de tudo É que eu já sei fazer essa manobra Bem que toda habilidade podia ser assim Já sei fazer, não tem sofrimento Tá vendo essa alegria? Garanto que ela acabará até o fim do vídeo Porque a última manobra vai ser o catiço pra aprender Mas por enquanto, deixa eu aproveitar meu momento de paz Partiu pra segunda manobra Partiu pra segunda manobra que é o puxa-gira-encaixa Dado que você já sabe levantar a ficha da frente Agora você vai treinar a levantar a de trás Aí depois é só começar a puxar as duas ao mesmo tempo Uma dica que facilita absurdamente É dar um miguezinho Como quem não quer nada Você dá uma puxadinha de leve Só pra preparar o terreno Tá vendo como ela ficou um pentelésimo pra cima? Aí quando for puxar a outra ficha Ela já fica fácil de pegar com o dedão Vai treinando até dominar o puxa-encaixa Depois é só prender o giro E não se preocupa Porque no começo seus dedos ficaram todos bugados Com a mão direita eu já sabia fazer, então Ô caceta Eu só ligar a câmera aqui Puxa-gira-encaixa Puxa-gira-encaixa Agora com a esquerda Precisei de 40 minutos só pra aprender o puxa-encaixa com a esquerda Depois treinei até pegar a memória muscular do giro E tentei juntar tudo no único movimento Mas tava complicado Porque a ficha ficava girando toda esquisita E demorei um pouco até conseguir manter o controle E só pra garantir que eu aprendi e não foi cagada Preciso fazer 5 vezes sem errar E bota errar nisso Porque fazer uma vez até ia Mas ainda estava muito inconsistente pra conseguir mandar o penta sem errar Mas eu sabia que era uma questão de tempo até conseguir E antes que vocês me perguntem se dá pra usar moeda ou aquelas fichinhas genéricas Dá, pode até dar Mas além de ser mais difícil vocês perderam o mais legal de tudo Se liga nesse barulhinho de coisa mais satisfatória da vida E você não precisa comprar uma maleta que nem essa aqui Eu vi que dá pra comprar uns pacotinhos com bem pouquinha ficha Então você consegue treinar e não fica tão caro Vou deixar o link aqui na descrição pra quem animar e quiser treinar também Segunda manobra foi pra conta Agora chegou o momento de aprender a Ferrari das manobras A firula mais famosa de todas Que é empilhar o salame com queijo Se de um lado você tem uma pilha de salame E do outro uma pilha de queijo branco O que fazemos agora? Junta tudo no mesmo sanduva E se o mindinho estava se sentindo excluído Nessa ele vai ajudar Mindinho e anelar cercam de um lado Indicador e dedão cercam do outro Ao mesmo tempo que você fecha a mão O dedo do bom dia vem puxando as duas pilhas pra cima Agora é só terminar o serviço e juntar tudo O esquema aqui é treinar com 3 fatias de cada lado E ir aumentando aos poucos E vai na fé Que no começo é difícil mesmo Mas com o tempo você vai pegando as manhas Até 5 fatias tá de boa 5 fatias? 5 fatias era muito pouco Eu queria mais Então a meta será empilhar 20 fatias 10 de salame 10 de queijo Pior do que ficar errando Com certeza o mais chato É ter que ficar arrumando as fichas Depois de cada tentativa Foi Última manobra E essa não faço a menor ideia como fazer Estou falando do que que volta E tava bem difícil descobrir como fazer Me sinto que ele é uma mamãe pássaro Que se ferra pra pegar comida Volta pro ninho E entrega tudo um mastigadinho pro filhote Não sei como Mas supostamente Se você puxar Empurrar Ela deveria tipo Voar E depois de 27 minutos Eu até tava conseguindo puxar a ficha Mas por mais que eu assistisse o vídeo em câmera lenta infinitas vezes Parecia que nunca dera certo Até que sem querer percebi um grande vacilo Tô fazendo invertido Ao invés de fazer o que eu tava fazendo Que é puxar com o mindinho E abaixar Tem que fazer o contrário Segura 4 fichas com a pinça E com as costas do anelar Você levanta a ficha de trás Precisei de 1 hora e 14 minutos Só pra aprender a puxar a ficha Agora só falta encaixar e E de mais 2 horas Só pra conseguir encaixar a ficha no lugar certo Porque depois que você levanta a ficha Ela precisa ser encaixada exatamente no meio das outras Aí fazendo uma pressão com todos os dedos A ficha do meio vai ser catapultada pra cima Já tô até conseguindo lançar a ficha O único problema É que ela não tá quicando muito forte Tá bem michuruca ainda E pra ela voltar na mão Precisa ser uma quicada power Até tentei usar algo mais fofinho Pra ver se ela quicava mais alto Mas não importa o que eu usasse A ficha não quica E pra isso não precisa usar um monte de pano Eu já tava mais de 5 horas treinando essa manobra Mas parecia que nunca daria certo Até que Num estalo digno de série coreana Tive uma brilhante ideia e pensei no lugar perfeito Pensei no lugar perfeito O sofá Mano, que vacilo não ter pensado nisso antes Mas beleza Agora vai Quase, 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 quase Desculpa Desculpa Naquela hora eu tava bem confiante e continuei tentando Parecia que a cada tentativa eu aproximava mais do objetivo Então após 35 minutos tentando no sofá Isso aconteceu E se você gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui que eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado E até o próximo vídeo Eu tô aqui Vou explorar Eu tô aqui 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 Eu tô aqui